Anas Aladji tem 18 anos e é o primeiro jogador sírio a alinhar no futebol português. Ingressou no Desportivo das Aves da 2ª Liga. Aladji aproveitou a oportunidade que lhe chegou de Portugal para partir da capital, Damasco, rumo ao plantel da equipa minota. No futebol português, Anas Aladji tem como maior fã Cristiano Ronaldo, mas o melhor de sempre para si é mesmo o Di Maria. Ele provavelmente diz isso pela fantasia e as características do Di Maria. Ele tem isso, tem essa fantasia extraordinária. Tem essas características, é um jogador explosivo, tecnicamente muito bom. É um jogador que tem um momento muito forte já presente, que é o momento da recuperação de bola. No momento de perder a bola, ele tem uma resposta imediata, com uma grande e extraordinária capacidade de recuperá-la com agressividade. Coisa que o Di Maria só foi ganhando em idade mais adulta. E, portanto, ele acho que se está a fixar num talento, num ídolo, que me parece a mim que tem tudo para fazer também dele, à semelhança do Di Maria, um futuro extraordinário. Aladji vive com outros jogadores estrangeiros. No plantel do Aves, ultrapassa o desconhecimento do português e do inglês com o recurso a um site de traduções online. É assim que comunica com o treinador. Foi assim também que pôde conversar com os jornalistas. Vai-se assim adaptando à cultura e ao futebol portugueses. Sim, isso é difícil para mim, mas eu tenho que acreditar que o jogador é claro. É claro que o jogador é claro que o jogador é capaz de desfazer no país. Eu posso conseguir se acelerar com eles. Alhamdulillah, em Súria é uma boa região. Não tem problemas com a cidade. Eu acho que o jogador é um jogador não é um jogador. Alagi assinou pelo Aves o seu primeiro contrato profissional. Começa agora a dar os primeiros passos e pontapés para cumprir o sonho que o fez atravessar a Europa do leste a oeste.